Música Vai matar ou vai morrer E quem nasceu é nasceu Quem não nasceu não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vinte remix de rua de SPC sabe o que insinua Eu fui chegar sem sair Cê tá ligado eu sou a própria rua Mas deixa eu te em conta Porque agora se te insinua Eu nem sou o Cebolinha Mas creio que meu rap um dia chega até a lua Mas eu chego até a mim, causei o seu fim Agora você é o arrombado Deu pra ver que você é a cara da rua Passei com o carro, você tá atropelado Hoje um dia, assistente o céu Deu pra entender que cena é bacana Você tá na rua, tô na calzada Tá aqui três anos, é calçada da fama Com isso, cara, é cansada do ego Você tá ligado, caralho, borracha Só que a batalha é de rimar, você é beleza Com o carro, você mete baixa É desse jeito que eu já te falo Calma que eu tô aqui no momento Mas você chama o Nicão, você é segunda opção Por isso não tem escapamento É a calçada do ego, só que eu vim pra te explicar O ego te joga pro topo e te empurra pro posto Você escolhe como vai lidar Você não entendeu e eu vim te bater Nossa diferença ou seu bacana Ele falou da calçada da fama Vai ter um prego da minha baiana Você tá ligado, é calçada da fama Mas sem nossa emelha Hoje você toma uma bica na guia Aí é de outro jeito que cê vê a estrela Cê quer falar sobre calçada Cê tá ligado que cê é o momento Quer falar sobre calçada Vai ter a marca da sua cara aqui no solamento Avisa, acende e o Patrick estrela que ele não é legal Porque o Gizap tá mais para Bob Esponja Ele é a estrela numa bolha social E, Gabi, você vai tomar um pão Até porque, mano, que eu tenho R.A.B Eu fechei com o Nicão porque eu queria ganhar Se eu quiser BC me fuder, eu fechava com você Cala, 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 mano Eu vou ter que tá falando ao Gizap Que você tá avancando Não falta no beat, você bate a nave Você quer falar que é o Bob Esponja? Por isso, mano, eu continuo o legado A semelhança, você é uma esponja Depois daqui, termina furado E tá fácil, você falou, mas eu quero ver fazer Se nós ficar furado igual uma esponja Quer dizer que reta a gente vai absorver Você falou sobre enxergar a estrela Vou enxergar e a vida vai ser linda Então me mostra outro jeito de ver a estrela Que vendo vocês, eu não vi ainda O que é mega legal O que é que é legal demais E aí, família? Sem mais delongas Não é que é legal Jurados em 3, 2, 1 Gizap NK 1 a 0 Mas nada está perdido Porque tudo que vai Volta! E vocês querem o que? Aê, levanta a mão pra cima Todo mundo aí, na humildade Isso, levanta a mão Levanta a mãozinha, família É puxar o seu cabelo Ah, tá Isso Mantém, 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 hein Mantém, mantém Tão me pararam na MC Batalha da LD Levanta a mão Batalha da erosão Levanta a mão O Mogi das Cruzes está na casa, certo? É isso É isso E quando o leão rugir A siena vai correr Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quando os pássaros cantar As grades vai derreter Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vem, e vem O Tere Carai O Tere Carai O Tere Carai O Tere Carai E nós em 3, 2, 1 E que se são igual estrela E eu tô fluindo Cê falou sobre ver estrela Eu tô evoluindo Ninguém que tá de fora Tá querendo ver subir Querem fazer desejo Enquanto estrelas tão caindo Estrelas tão caindo Mas eu sou inteligente Suas rimas até me lembram Uma estrela cadente Mas o que acontece agora Na situação Suas rimas Eu não tô vendo Você vai ficar pro céu Olha as ideias Aqui desse horroroso Peguei todas as estrelas Lancei no meu pescoço É sobre a cadente Agora cê é assim Então faz o seu pedido Pra tentar ganhar de mim Mas agora que eu tô vendo É pedido pra estrela E muito menos Pra gênios Cê tá ligado Que eu vou fazer No seu caguente Cê é gênio Seu otário Eu vim puxar o seu tapete Eu puxo o tapete Que você é um cabaxão Eu não puxo o tapete Eu não faço sujeira E jamais escondo A lá embaixo Cê não entendeu Me explicar E é por isso que eu vim te matar Puxo o tapete Eu andei de skate E entrei na sua casa E pus o pé no sofá Você põe o pé no sofá Eu vou te matar Você quer bala do skate Por isso vou tentar errar Você sabe que eu te mato Aqui na situação Eu mandei um varial E alto a variação Só que isso que não vale Pois eu tenho um bugade Ele tem um varial Eu trago variedades Esse cara é um cruzão Tô olhando aqui na missão Pega um truque de skate A sua cara é um corribão Calma, calma, calma Que agora eu tô no fist Na verdade é BR Pique, Bob e Burning Quest Você fala de skate Cê sabe na situação Eu te empurrei da escada Cê nem pegou o corribão Fechou! Palmas e palmas Zona Lege E os artistas, certo? Jurades Jurades Em 3, 2, 1 Nicole E Gizap Para a próxima fase Sete mais muito barulho Para o meu Maranel Guedes em Santorino Os moleque quebrados